Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas! Eu quero passar uma dica hoje, a dica da Drica, como casear a máquina. É muito importante você, quando fizer uma aplicação, ter um caseado bem feitinho. Muita gente tem dificuldade de fazer o caseado à máquina, porque sai do contorno do desenho. Então, aqui eu fiz hoje só uma amostrinha aqui, pra mostrar pra vocês como a gente faz o caseado. Quem não tem a máquina que tem o pontinho do caseado, que as mais novas têm, pode fazer no zigue-zague também aí na sua máquina mais antiga, que não tem problema. Ou fazer o caseado à mão. Então, como me perguntaram sobre o caseado à máquina, eu vou passar pra vocês. Eu coloquei aqui o fio, né? Já coloquei aqui o meu ponto no caseado. Eu tô um pouquinho torta aqui, que eu quero mostrar pra vocês na câmera. Então, quando eu abaixo aqui, ó, a minha agulha tem que ficar exatamente entre os dois tecidos. Tá? Ó, tá entre o, ó, tá entre o rosa e o bege, tá? Então, aqui é o meu ponto de partida já, pra não errar. Deixa eu que eu tô meio fora de mão, mas eu vou lá. O caseado, como qualquer ponto de bordado à máquina, ele tem um ritmo, ele tem uma sequência. Então, você antes de começar a fazer, você pega essa sequência aí na sua máquina, que é legal. Eu vou deixar bem devagar aqui pra vocês perceberem, ó. Ó, frente, trás, frente, lado e meio. Quando chegou no meio, parei. Se fosse pra eu mudar de posição, seria agora, tá? Ó, frente, trás, frente, lado e meio. Parou. Se eu precisasse mudar de posição, seria agora aqui. Então, às vezes, você tá fazendo coisas que tem canto, que tem emenda, que tá, tem um cantinho, e você fica, aí, será que o meu ponto vai sair? Será que vai ficar certinho? Então, quando você pega a sequência do ponto, você vai embora sem problema nenhum, tá? Aqui eu tô numa posição errada, mas, ó, frente, trás, frente, lado, meio. Vou colocar um pouquinho mais rápido, ó. Deu, tá? Então, eu vou só tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Já ficou o meu caseadinho bem certinho, ó, entre os dois desenhos. Tá? Entre a flor, né, que seria uma aplicação de flor aqui, e o bege. Então, façam aí na casa de vocês, peguem a máquina e vejam a sequência do ponto, que é sempre o mesmo. Aí, eu fiz aqui com o pezinho normal. Deixa eu mostrar aqui, com esse pezinho normal, que vem aqui na minha máquina. E muitas de vocês têm esse pezinho aí na máquina de vocês e não sabem. E quem não tem, pode até comprar avulso. Pra que que serve esse pezinho? Ele facilita você visualizar o seu desenho, tá? Então, ele tem uma área de... Deixa eu colocar aqui, que eu tô... Ele tem uma área de visão maior. Deixa eu colocar aqui pra você ver, ó. Então, eu tô... Eu tenho... Tá vendo, ó? Que eu enxergo tudo isso aqui, aqui dentro. Então, quem tem dificuldade, isso já é uma ferramenta que auxilia, ó. Coloquei bem do ladinho, lá, ó. Bem no meinho, né? Ó. E agora, eu vou fazer meu ponto. Deixa eu parar. Ó. Acho que aqui vai dar pra prestar mais atenção na sequência do ponto, ó. Frente, trás, frente, lado e meio, né? E assim você vai no teu desenho, tá? Então, aqui eu vou um pouquinho mais rápido. Ó. Tá vendo que eu tô até passando ele... Ó. Chegou aqui, eu paro. Continuo, ó. Parei. Dou mais uma viradinha. E assim eu vou fazendo com todo o meu desenho, tá? Aqui, na verdade, é só uma amostrinha, tá? Pra vocês. Aqui eu já fiz aqui na folha, ó. Tá? Pra vocês verem que dá pra fazer sem se estressar muito com o caseado à máquina. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí abaixo, que eu... Normalmente, eu consigo ver... Ler os comentários e responder aí pra vocês. Muito obrigada, um beijo e até a próxima dica.